Seleção angolana conquistou o primeiro lugar do seu grupo. Minha família, isso é um feito muito grande para os angolanos. Eu sei que muitos vão dizer que não, estresse. Já teve seleções também que passaram nessa fase, mas depois decepcionaram. Isso é verdade, mas a alegria que esta seleção trouxe aos angolanos é imensa. Minha família, não tem como, não tem como. Duas vitórias, um empate. Tá bom. Se a coluna do Gilberto continuar carregada, as coisas não vão falhar. Essa coluna do Gilberto é a coluna da sorte. Há memes na internet onde só estão dizendo que não. A bandeira deve ser trocada. Devem colocar lá uma coluna para homenagear a coluna do Gibele, minha família. Enfim, eu acho que esta seleção está mesmo a alegrar os angolanos. E este cano deveria ser chamado o cano das surpresas. A Argelia ficou no caminho. E a seleção ganeza também ficou no caminho. E aconteceu uma cena meio triste. Os adeptos da seleção ganeza bloquearam a saída dos jogadores do Gaana. Chegando. 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 é isso aí minha família futebol é amor é paixão e os jogadores devem se ser cobrados mas até esse ponto não a costa do marfim que a seleção que está organizada o cani ficou também no caminho minha família esta é a copa das surpresas então fica ligado neste vídeo olá pessoal daqui para vocês o vosso boy Henrique Estresse para mais um vídeo nesse canal pessoal quem não está inscrito se inscreva no canal e deixa o seu like porque é muito importantíssimo e ativa as notificações vocês não perder nenhum vídeo minha família durante os últimos tempos muitos angolanos querem é para comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem é para um dinheiro extra só que é paz só tem muita desconfiança e medo de perder o investimento mas este medo acabou minha família hoje eu trago para vocês a melhor solução para isso contacta agora mesmo a empresa manuel rosa business corporation que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso é mais mais assim minha família você compra a tua moto entregas na responsabilidade da empresa manuel rosa e eles vão cuidar absolutamente de tudo e mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo o pacote máximo é o plástico mensalmente vai receber 60 mil quanzas não vai valiar não tem aquele ah não não tem como na empresa manuel rosa eles têm muitos pacotes então minha família não perdeu tempo vai visitar a página oficial da manuel rosa business corporation aí você vai conhecer todos os pacotes minha família quando foi anunciado o grupo de angola estava no último lugar ok até porque não havia muitas chances de angola conseguir passar na próxima fase era uma missão um pouquinho difícil porque temos aí argélia burquina faso então era uma missão muito difícil minha família então tal como vocês podem ver família angola era o último minha família e a história mudou no primeiro jogo a seleção angolana começou mal falhou muito mas o treinador entendeu aí a brincadeira e fez aí uma alteração que mudou o jogo colocou uma bolula muito bem o povo chamou a atenção do técnico tens que mexer bem as peças que tens não temos uma seleção bem fraca não no papel tem peças sim que fazem sentido mas na prática essas peças não estavam a se encaixar não havia uma uma conexão entre os jogadores no segundo jogo contra a mauritânia angola já estava melhorar e no último jogo angola provou que esta seleção tem sim chance de conseguir bater algumas seleções minha família só de conseguirem passar na próxima fase sem perder já é uma alegria para o povo angolano agora se vamos conseguir passar da outra outra fase isso aí já é outros 500 mas que este cano é o cano das surpresas é só nós olhar nas seleções que ficaram a costa do marfim ficou gana ficou argélia ficou tunísia ficou as grandes seleções que tinham chance de complicar ficaram minha família tudo pode acontecer nesse cano minha família e angola não está passou a surpreender por jogar um futebol assim mediano mas também porque em cada jogo o gilberto está entrar com a sua coluna com a sua coluna e com músicas diferentes minha família e esses vídeos do gilberto gilberto já estão a rodar o mundo minha família e aí 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 A coalho! 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 Senhoras e senhores, pela palavra daち das Bairro invocê. Música Minha família, ontem eu gravei um vídeo curto Onde eu pedi a federação angolana a premiar esses jogadores Eu sei que eles vão receber já prêmios, mas uma motivação extra é sempre importante Porque eles estão a jogar mesmo por amor Ok? Mabululo está a se entregar, o Neblus está a se entregar O Gilberto está a se entregar, todos os jogadores estão a se entregar mesmo O meu campo, o Fred, melhorou O Fred melhorou E o que a Londa Gaspar também está de parabéns Jogou muito bem, minha família Então eu acho que esses jogadores já fizeram história Ah não, estresse, já fizeram história, minha família Ok? Só de passar nesta fase, dar essas felicidades aos angolanos já basta É claro que nós queremos que a seleção passe da próxima fase também Nós queremos Mas se isso também não acontecer, também não estragou nada Porque esses camaradas já fizeram história, minha família Eu acho que sim Porque quando os jogadores estão a jogar por amor Tu sentes a entrega, o envolvimento Eles se entregaram, eles se entregaram bastante nesses dois últimos jogos Então, estão de parabéns E um incentivo extra Vai sair bem também Não estragam nada Um incentivo extra, não estragam nada Vamos jogar mesmo de verdade Não dá a ver Na Guiné Equatorial O presidente Deu aí umas doações rígidas Aos jogadores, por quê? Jogaram muito bem Epa, talvez também o companheiro não tem combo também Não tem combo, né? É, mas os deputados receberam carros novos Minha família Futebol é alegria Futebol é paixão E essa seleção conseguiu conquistar o coração do angolano E isso é muito importante, ok? Somos considerados como uma seleção do quase Do quase, do quase Só que três jogos Duas vitórias Um empate Os dois últimos jogos A seleção jogou bem A seleção estava organizada Então, isso significa muito, minha família Ok? Porque nós estamos no cano Das surpresas Num cano Onde tudo pode acontecer Podemos também ser campeões Por que não sonhar? Os adeptos marfineses Demonstraram comportamentos antidesportivos, minha família De verdade As imagens estão a rodar o mundo Destruíram coisas Bateram pessoas Bloquearam vias Futebol não é isso Futebol não é isso Futebol não é isso Futebol amado Futebol não é isso Futebol não é isso Mane para mim O futebol é amor, é paixão E quando a coisa não funciona Epá, não funcionou Vai doer, vai doer Vamos chorar, vamos lamentar Mas a vida continua Ah não, investimento Sim, houve investimento Mas a seleção não conseguiu andar A seleção ficou no caminho Acontece agora Partir coisas, destruir Vandalismos Manchou o nome da costa do Marfim Eu sei que os marfineses amam muito o futebol Isso é verdade Só que o futebol é assim Hoje vai chorar Amanhã vai rir Durante muito tempo Nós não confiávamos Nem sequer um tostão Na nossa seleção Ok Mas agora estamos a confiar Porque a seleção mostrou que tem futebol Também temos que reconhecer que A equipa técnica Também trabalhou Ok Porque Para eles também brilharem muito bem É porque o trabalho da equipa técnica Está a sair bem Ok O treinador da seleção Parou de ser teimoso E passou a tomar decisões que estão a nos levar Num bom caminho Ok Então A staff trabalhou Ok Mas não vamos confundir Ok A Angola está a ganhar Estamos a levantar Bandeira do MPLA Não vamos misturar Ok Futebol é futebol Política é Ah não A política está sempre envolvida em tudo Está bom Não vamos aqui Fazer como outros mano É para Está a ganhar a Angola Está a levantar Bandeira do MPLA Não Ok Tudo menos isso Vamos misturar Estamos felizes Estamos Temos fome Salário Do país É muito baixo Estrada está um gato Mas pelo menos Estamos felizes Porque estamos a ver A nossa seleção A caminhar muito bem Então Não vamos Confundir os mamos Ok O país Não melhorou Isso é verdade Mas Esses senhores Conseguiram Nos dar um cabocado De alegria Isso não quer dizer que o MPLA Não deu alegria Não Não Parem com isso aqui Eu estou a ver muitos comentários na internet MPLA Viva Jeló Não Essa vitória aqui Não é do Jeló não Não é do MPLA Essa vitória é nossa É tua É minha É nossa Não é do MPLA não Ele é todo zangolano Não vamos Particularizar também A seleção né Não Ah gato Eu vi tantos comentários Como esse Ontem Muitos comentários Ok Estão a festejar A bandeira do MPLA Meu Deus Isso Para que Levanta a bandeira angolana A seleção É Esparar Com esse Fanatismo Político Exagerado Família Enfim Vamos aguardar Para ver Quem vai Jogar Com a seleção angolana Quem será O nosso próximo Adversário Quem vamos Colocar na coluna No próximo jogo Minha família Partilha Esse vídeo Massa E Vamos torcer Que a coluna Do Gilberto Possa fazer Mais A seleção Avançar Ok família E então Todos os manos Da seleção Estão de parabéns Todos Aqui Zito Lovumba Gilberto Fred Neblu Mabululo Todos vocês Estão de parabéns O Gilson Dalla Todos Zito Todos Gaspar Todos Estão de parabéns Ok Se esqueceu o nome Aqui Minha família Me perdoem Mas todos Estão de parabéns Todos estão A se entregar Todos estão A dar tudo Por esse angola Aqui Ok Isso é muito Importante Família Ok Continuem assim Meus manos Continuem Assim Vocês vão Nos dar Mais alegrias Só não esqueçam Não esqueçam De carregar a coluna